Mais uma live, mais uma live do doutor Solda para o Brasil e para o mundo. Tem até um reflexo dessa luz aqui em cima, né Bruna? É, mas agora é de ver mais. Tem que avisar aí o... Como é que é o nome do homem? Leandro. No at, não, no at, você vê o at. É, boa noite pessoal, Gabriel Cândido da Silva está assistindo, Alexandre Souza, sejam todos bem-vindos. Me presta aqui que eu vou, quero que tu avise esse homem aqui, tu mandou gente aqui ou não? Aqui ó, não, não é o Vanderlei, Kleber, Nova Santa Rita, diz pra ele se conectar aí. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Luciano Araújo, sejam todos bem-vindos. Gabriel, todos bem-vindos a mais uma live do doutor Solda. Pessoal, hoje a nossa live é em comemoração à Semana do Serralheiro. O dia do Serralheiro é amanhã, dia 23, né, de abril. É isso aí. Esse meu só, que eu vou ter que trocar de qualquer maneira. Duarte Antônio está assistindo, seja bem-vindo, Duarte. Ednalilson, Ednalilson, Pantatel. É, eu tô com dificuldade. Esse meu óculos aqui eu vou ter que jogar fora. trocar, eu vou dar ele na entrada e comprar o morro. É, Pantaleão. Ednalilson, Ednalilson. Já temos alguns participantes. Pessoal, estamos como de praxe, né, como de costume, dando uma amarradinha pra esperar o pessoal vir se conectar. Hoje, faremos um bate-papo bem bacana e hoje teremos o curso, o sorteio de um curso nível 1, ok? Curso, eu sou suspeito em dizer, bem bacana, ok? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, quem já está conectado, se puder avisar os amigos, ok? Daqui a pouco, ah, eu tenho um amigo meu que trabalha na área de solda, é interessante pra ele, daqui a pouco, pra ele até tirar alguma dúvida, né? Pode convidar, pode repassar a informação. O Leandro, nós, hoje nós teremos a participação do Leandro Fleck. Já foi convidado o Leandro, Bruno? Ok, então tá. Então o Leandro, o Leandro já deve estar chegando aí. Ô, meu amigo Leandro. Vamos, agora nós vamos ter que dar jeito aqui de acertar aqui. É, a Balmer que tinha aqui atrás de mim já sumiu. É, bom dia. É, boa noite, meu amigo Leandro. E aí, Mauro, como é que você tá, meu irmão? O teu áudio... Tem como ele aumentar lá o áudio? Ah, o Bruno aumentou aqui. É que teu áudio estava chegando baixo aqui. É a minha sorte que eu tenho a Bruna aqui do meu lado, que me acessora. Tá, mas ele tá convidado. Tá, então vamos lá. Paulo Juliana, bem-vindo, Paulo. Sérgio Ricardo Machado, bem-vindo. José Neto, bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Dr. Sol. Pessoal, repetindo, hoje a nossa live é em comemoração à Semana do Serralheiro. Uma profissão fantástica, né? Que é útil pra todos, né? Uma digníssima profissão, né? E teremos, no final da live, o sorteio de um curso nível 1. Baita curso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, um baita curso é um bom curso, né? Pessoal, olha só. O processo de soldagem, o ganhador escolhe. Ok? Processo de soldagem. Ah, o que que... Qual é o curso que tu quer fazer? Eletrodo, revestido? Ok. Ganhou o curso nível 1 MIGMAG ou daqui a pouco TIG, ok? Daqui a pouco o camarada já é aluno e já tá fazendo o curso MIGMAG. Ó, agora eu quero fazer o TIG, ok? Acabou de ganhar o curso, ok? Como é que está, meu amigo Leandro? Muito trabalho? E aí, Mourão, beleza? Tá me escutando bem agora? Não. Beleza é pouca, mas é simpatia. Como é que você tá, meu amigo? Tá me escutando bem agora? Tô me escutando bem. Tô me escutando bem. Como é que tá a imagem aqui? Eu não vou conseguir me olhar, mas eu sou meio feio, né? É, é. Mas passa, né? Passa, né? Vamos te dar uma chance. Pessoal, assim, o Leandro é nosso aluno. O Leandro é um camarada... Vamos dizer que um camarada focado, um camarada interessado em fazer hoje melhor do que ele fez ontem. O Leandro é um camarada que quer ser amanhã melhor do que ele foi hoje. Eu tô falando profissionalmente, né? Assim, ó. Daqui a pouco, pessoalmente, ele é um caco. Pode ser, né? Mas olha só. Olha só. O que que acontece? A gente percebe que o Leandro busca conhecimento. Busca. Ele quer saber por quê, né? Ele quer evoluir. Ele quer mais. Pessoal, importantíssimo esse quesito no profissional. Porque aquele profissional que diz assim, ó. Ah, o que é, rapaz? É eletrodo revestido? Não, eu já sei. Eu sei tudo. Eu domino o processo. E mig mag. Não, mig mag também. Eu saldo tudo. Eu saldo tudo que tu me der. Eu saldo. Eu sei tudo. Esse camarada está condenado. Porque é muito, pessoal. Muito assunto. Se tu não estiver aberto para ir absorvendo tudo que está chegando, tu acaba ficando para trás. Fala, meu amigo Leandro. Te apresenta para a turma aí. E aí, Maurão. Galera, é o seguinte. Me chamo Leandro Marques Fleck. Sou aqui do interior do Paraná, cidade de Turmo. Sou microempreendedor aí. Eu tenho uma oficina junto com o meu irmão, alemão Fleck, que está assistindo. Eu vi agora aí o comentário dele. A gente está fazendo essa live aí. O Mauro me convidou para participar em celebração, meio que em homenagem à Semana do Serralheiro. É isso, né, Mauro? Isso. Então, eu sou soldador. O meu primeiro contato de solda, ele vem lá de 2004, 2005. Mas eu me profissionalizei em 2009. Então, eu estou aí com cerca de 13 anos como soldador. Faço também a parte de serralheria. Aqui na oficina, a gente faz... Principalmente o meu irmão é ferreiro. Ele faz muito serralheria artística, sabe? Com ferro torcido, forjado, essas coisas. A minha linha de trabalho, não vou dizer nem especialidade, porque eu não sou especialista, né? Só sou um profissional e, como o Mauro falou no começo, que busco evoluir aí cada passo, um passo de cada vez e buscando sempre estar melhorando. Sem amanhã é melhor do que eu fui hoje, mas a minha especialidade sempre foi mais voltada para a área industrial. Porém, na indústria, hoje a gente trabalha com maquinária agrícola também, sempre tem situações que elas se assemelham e se igualam às situações de serralheria, né? Então, o Mauro me chamou para essa conversa aí e creio que vai ser uma coisa bem descontraída, bem legal. Deixa aí aberto para quem tiver dúvida aí sobre mim, profissão, enfim, qualquer outra coisa, pode escrever nos comentários aí que a gente vai, no decorrer da live, vai lendo aí e vai respondendo vocês na medida do possível. Tá bom? Sou aluno aí do Mauro, a gente já vem com essa conversa de longa data, né, Mauro? Tem alguns anos aí que a gente já tem esse diálogo, né? Faz tempo, faz tempo. A gente conversa bastante no particular, sou aluno dos cursos também, recomendo, recomendo o curso do Dr. Solda, é muito bom, uma linguagem bem objetiva, sem dar muito volteio no assunto, trata do assunto de maneira clara. Então, gosto muito dos conteúdos do Dr. Solda e convido a todos aí que tiverem condições e interesse a estar fazendo. Então, vamos ser seletivo, vamos começar a não ignorar o que a gente sabe, mas buscar o conhecimento desde a base, certo? Porque o que a gente sabe, às vezes, ele está um pouco para cima da base, mas se você tiver uma base clara e ela for sólida, vai ser muito mais fácil a evolução dali para frente, né? Queria que seja mais ou menos isso, Mauro, se tiver alguma coisa, aí você vai falando e a gente vai conversando aqui no decorrer. Então, vamos conversando, pessoal, olha só, olha só. Linguagem. Tá, mas quem diz uma coisa? Quem diz uma coisa? Tu quer que eu faça um curso na internet com o Dr. Solda? Como é que eu vou aprender a soldar no celular? Por que é que eu vou pagar para esse homem em conteúdo que daqui a pouco esse conteúdo eu acho na internet? Vamos começar que quando tu faz o curso com o Dr. Solda, tu tem o conteúdo organizado. O que é que tu quer aprender? Não, eu quero aprender o processo TIG. Tu vai aprender TIG. E tu vai te tornar um especialista no processo TIG. E tu vai saber o que é corrente alternada e corrente contínua. Tu vai saber diferenciar o metal de base. Tu vai saber resolver as descontinuidades. Tu vai saber... Tu vai sentar na venda da máquina, vai regular a vazão do gás. Tu vai saber tudo o que precisa para efetuar um bom cordão de solda. Lá está tudo mastigadinho. Lá no curso. E com linguagem de fácil entendimento. Isso que o Leandro falou. Ana, por que eu vou pagar se tem na internet de graça? Pessoal, vamos adiante. Eu, muitas vezes, tenho que recorrer à internet. Óbvio. Porque eu estou a quilômetros, anos-luz de saber tudo. E aí, tu vai num site... Acho que eu já comentei isso aqui. Tu vai num site bacana, nome forte no mercado. E tu pega um assunto lá. Aí tu lê aquele assunto naquele site. Tu vai dizer... Esse cara aqui sabe o que está falando. Aí tu vai lá no outro site com um nome também forte. Uma marca conhecidíssima no mundo todo. Tu vai lá no site. O mesmo assunto o cara fala diferente. Então, pessoal, não é muito fácil tu chegar no conhecimento preciso. Verdadeiro. Então, assim, ó. O que eu faço? Eu pego tudo que eu sei e jogo na frente do camarada. Com a linguagem de fácil entendimento. Agora há pouco eu estava falando com o camarada. Fui cortar o meu cabelo. E ele disse assim... Tu sabe que eu estou com a ideia de vender curso para cabeleireiro? Eu só te ajudo, meu velho. Eu te dou umas dicas. Só que assim, o que acontece? Tu tem que entender de cortar cabelo. Não, eu corto cabelo há 40 anos. Legal. Começamos bem. O que mais? Tu tem que ter uma linguagem de fácil entendimento. E tu também tem que saber falar com a câmera. Tem que ter essa facilidade para falar com a câmera. E aí, meu velho, eu desprego. Tu quer ver com o que é uma linguagem facilzinha? Eu vou te dar um exemplo. Como é que funciona um carro? Como é que esse carro anda? Como é que funciona o motor desse carro? Uma explicação grosseira. Resumo do resumo do resumo. Simples. O carro anda para frente por explosão. Como assim? Tu tem uma câmera. Entra a gasolina pulverizada ali dentro. Entra o ar adequado. Uma faísca da vela explode. Joga o pistão para baixo. O outro pistão sobe. E aí explode lá. E aí ele desce. Sobe, desce. E faz o eixo girar. O virabrequim virar. E faz o carro andar. Agora, onde é que vocês viram essa explicação? Então, a linguagem... Tu chegar no camarada e explicar para o camarada de um jeito que ele consiga entender. Olha, o motor é a explosão. Explode com o deslocamento. Joga o pistão para baixo. Na hora que esse aqui joga para baixo, o outro sobe. Porque o virabrequim, ele é... Né? Excêntrico. Aí um pistão sobe e o outro desce. Aí, claro que tem mais um quilômetro de assunto pela frente. Mas, linguagem de fácil entendimento. Por que mais que o camarada dá para fazer o curso com o doutor Soto? Por causa do certificado. Por que mais? Por causa do pós-venda. Como assim pós-venda? Tu vai fazer o curso e tu vai ficar conectado com o doutor Soto. Tá, mas como? Eu faço o curso e depois se eu tiver uma dúvida durante o curso, eu pergunto. Durante o curso e depois do curso. Tá, mas faz três anos que eu fiz o curso. E agora me surgiu um negócio aqui. Eu tenho que soldar um material aqui. Hoje eu estava falando com... Tu chegou a avisar ele? Como é o nome dele? O Cleber. É bastante gente. Graças a Deus. O Cleber diz assim... O doutor Soto, eu estou soldando aqui inox no cobre. Ele está fazendo uma chopeira. E está acontecendo micro-trenca. E aí? Como é que resolve isso? Tu acha que eu digo para ele assim... Faz tal coisa que está resolvido? Não, eu tenho que dar uma estudada. Porque a solda, de repente, nem vai ser por fusão. A solda vai ser por brasagem. Como assim, solda, fusão e brasagem? Fusão. Já falei isso aqui. Vamos de novo, sem problema. Fusão. Vou nesses dois materiais. Esse cara vai derreter. Esse cara vai derreter. E o que está chegando, derrete também. Tudo se funde. Solda por fusão. Exemplo, eletrodo revestido. Mig-mag, tig. Solda por brasagem. Vou unir essas duas peças. Essa peça vai esquentar. Essa também vai esquentar. Quem vai derreter? O que está chegando. Vamos lá. O estanho. Estou fazendo uma solda com o estanho. O metal de base. A hora que aquece, abre os poros. E o estanho vai lá e se agar. Solda por brasagem. E aí, o nosso amigo estava com dificuldade. E eu dei algumas orientações para ele. Olha, vamos tentar soldar por brasagem. Vamos tentar. Daqui a pouco soldar no processo TIG por brasagem. Mas como assim? TIG não é por fusão? Se tu tiver um arco elétrico com a energia do arco elétrico abaixo do que ele consegue derreter o material, tu vai acabar fazendo uma solda por brasagem. Eu já soldei cobre com aço carbono. Aí, o que eu fiz? Eu ajustei a máquina numa amperagem, numa intensidade de corrente, que ela não dava conta de derreter. E aí, eu fiz uma brasagem. E aí, a gente usou a vareta foscópia. Ok? Então, pessoal, é bacana esse pós-venda, porque eu ajudo a turma e a turma se ajuda. Há pouco tempo atrás, o camarada disse assim, ô, doutor Sola, me diz uma coisa. Qual é o líquido refrigerante que eu uso na serra e tal? Meu velho, eu não sei isso. Como assim? Aí, um colega, ah, tu tá acerrando tal material, né? É, acerra assim, 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 tu usa o líquido tal, referência tal, marca tal, pá, tá resolvido. Um aluno ajuda o outro. Show de bola. Então, é mais uma ferramenta. Eu costumo dizer assim que o doutor solda, pretende entregar para o aluno bacana isso. Olha só. Um conhecimento bem bacana. O doutor solda pretende entregar para o aluno um certificado bem bacana. Válido em todo o território nacional, dentro da lei, né? Para efeitos curriculares. E o doutor solda pretende entregar algo a mais. Uma parceria. Aí, eu pergunto para vocês. Quando vocês fizeram um curso e vocês ficaram conectados com o professor? Eu fiz alguns. Nunca mais vi falar do meu professor. Eu fiz um curso de soldador de tubulação. E aí, um belo dia... Eu acabei de mentir aqui. Um belo dia, eu estava numa loja de máquinas e ferramentas aqui em Porto Alegre. Fazendo demonstração. Eu trabalhava para a Balmer como consultor técnico. E eu estava fazendo demonstração com as máquinas lá. Dando treinamento para os balconistas. E me entra a porta dentro o senhor Ricardo Constante. Meu professor. De soldador de tubulação. Alguém deve ter visto falar, Jair, do programa chamado Promimp. Eu fiz esse curso. Soldador de tubulação. Na solda de tubulação, entrava o primeiro passo de raiz na TIG e o enchimento no eletrodo revestido. Então, entrava dois processos. E aí, o Ricardo entrou, né? E eu peguei... E é claro que ele não me reconheceu, né? Daí, eu peguei e disse assim... Senhor Ricardo Constante. E ele me olhou. Lembra de mim? Tá, eu não estou lembrando. Se eu disser que eu vou estar mentindo. Não, meu velho. Eu fiz um curso contigo... 2005, acho que foi. Fiz um curso contigo, assim, assim, assim... E aí, comecei a contar para ele. Aí, depois, fiz outros cursos. E aí, vim trabalhar na Balmer. A segunda maior empresa fabricante de máquina de solda da América Latina. Meu melhor emprego. E ele começou a rir de faceiro, de feliz, de saber que ele tinha contribuído com o meu progresso. Né? Graças a Deus. E aí, conversamos rapidamente. Eu vi que ele estava com pressa, né? Não me espichei. E aí, quando ele está saindo, assim, eu chamei ele de novo e disse, ô, Ricardo, só mais um comentário rápido. Eu aproveitei aquilo que tu me ensinou. Aí, ele deu mais uma risada. Então, pessoal, nós precisamos aproveitar. Precisamos fazer curso. Precisamos buscar o conhecimento. Saber por quê. Ir atrás. Porque quanto mais qualificado, mais chance tu tem. Tem uma empresa na tua cidade. Empresa boa, salário bom. Tem uma vaga. Chega tu qualificado, com embasamento técnico, e chega um pinga-fogo. Essa empresa grande, com nome forte no mercado, essa empresa vai admitir quem? O camarada que tem um curso, que sabe o que faz, que sabe por quê, que sabe resolver, ou aquele que só abaixa a cabeça e solta. Então, qualificação. O conhecimento é a chave do sucesso profissional. Fala, meu amigo. Se tu deixar, só eu falo, né? Só abrindo um adendo. Eu não queria te interromper, você estava empolgado falando do teu professor. Só abrindo um adendo, ali quando você falou sobre brasagem, a gente aqui fala essa dilatação, quando ele abre os foros da solda, e o material de deposição, se ele penetra ali, né? Formando uma soldagem ali para o brasagem, a gente chama de efeito capilaridade, porque são microvasos, né? Que ele abre no material, preenche. Outro adendo que eu queria falar aqui, sobre soldagem com materiais de diferente composição. Por exemplo, uma vez eu trabalhava numa empresa aqui da região, uma fábrica de papel, e tinha uma apostila jogada em cima de um armário. Uma marca de máquina de solda foi lá vender umas máquinas, levaram essa apostila e deixaram lá para os soldadores estudar, e ela ficou no lacrezinho, no envolto original, no plástico original, ficou jogada em cima do armário. E um dia eu estava limpando em cima do armário, e achei essa apostila. Pedi para o meu supervisor lá se eu podia ler aquela apostila. Ele falou, ó, pego para você. Na época eu acabei nem ficando com a apostila, mas lá lendo essa apostila, eu descobri que era possível fazer a soldagem de ferro fundido com metal de adição cobre puro, certo? Então, no processo TIG, fazia toda a preparação, limpeza, decapagem, enfim, pré-aquecimento. Na hora de soldar, em vez de soldar lá com os eletrodos, 9218, 9258, enfim, você usava o processo TIG e adicionava somente valeta de cobre. Como não tinha esse material lá, a gente pegava fio elétrico, que é aquele fiozão onde o núcleo é maciço, fio rígido, que a gente chama. Fio rígido. Descascava, limpava e soldava com fio de cobre. Então, é uma dica importante para quem está na indústria aí. Ele não permite usinagem posterior. Usinagem por abrasivo vai. Se você for esmerilhar, por exemplo, tranquilo. Agora, se for um processo de usinagem por ferramenta de corte, frezadora, plana, torno, não consegue porque eu acho que ele concentra muito carbono ali na região da solda e fica muito duro. Então, ele vai quebrar a ferramenta, sabe? Mas ele funciona bem. Funciona o cobre, o inox funciona bem também para soldagem de ferro fundido nesse esquema da soldagem com a TIG. Eu já li alguma coisa a respeito disso. Adicionar cobre. Já li. Pessoal, é que na realidade, tem bastante coisa para a gente aprender. Meu Jesus! Não tem explicação. Não tem. Quando eu falo, nem eu não acredito. De tanto assunto que tem. Aí o camarada diz para mim assim, não, eu já sei tudo. Isso está condenado. Isso está condenado. Porque, olha só, pessoal, vamos dar só um exemplo bem rápido aqui. Bem rapidinho. Ah, tu solda tudo, é? Tá, mas tu solda... Qual é o processo? Processo? É, qual é o tipo de solda? Não, solda elétrica. Ah, eletrodo revestido. É, isso aí mesmo. Tá, e me diz uma coisa de TIG, tu já soldou? TIG? Não, TIG não. Então, tu não solda tudo. Mas ele pode dizer, não, eu soldo TIG, eu soldo eletrodo revestido, MIGMAG, arame tubular. Oh, legal. Ox, né? Ox combustível. Muito bem. Ou ar combustível, sei lá. Ah, não. Tá, mas e qual é o material que tu solda? Tu solda o ferro. Tá, e alumínio, tu já soldou? Tu já soldou titânio? Tu já soldou magnésio e suas ligas? Magnésio? Não. Então, tu não sabe tudo. Mas se o cara dizer, não, eu já soldei esses materiais tudo, hein? Aí, tá, mas ele me diz uma coisa, e qual é a espessura do metal de base, essas peças que tu solda? Ah, é chapa de 2, 3 milímetros que eu soldo. Muitos anos isso eu faço. Tá, e tu já soldou chapa de 0,3? Ou tu já soldou chapa de 3 polegadas? 3 polegadas? Não. Ah, então tu não sabe tudo. Vamos adiante. Tá, e qual é a posição que tu solda? Posição? Como assim? Eu soldo assim, ó. Tá, e tu já soldou sobre cabeça? Sobre como? Tu não sabe tudo. Então, pessoal, eu dei um pequeno exemplo de quanto pode variar o negócio. E pra mim, pra mim, isso é fascinante. Porque é bastante assunto, e eu adoro, eu adoro esse assunto. O Johnny aqui, mandar um abraço pro pessoal que tá comentando na live aí, um monte de gente, minha mãe, meu irmão, minha tia, meu professor de jiu-jitsu, os colegas de trabalho, um abraço a todos aí. Não vou lembrar de todos, mas um deles é o Johnny, Johnny Rodrigues, e ele perguntou aqui pra nós se poderia falar sobre o material H13. Pra ser sincero, eu não conheço esse material, mas a pergunta dele foi mais ou menos assim. Se puderem, comentem sobre o material H13, qual o procedimento de solda, consumível, e como deixar ele macio pra usinagem. O Johnny é torneiro mecânico, trabalhamos juntos. Johnny, se for aço carbono, na minha humilde opinião, e você tiver como escolher procedimento e não souber o metal de edição, 7018, Johnny, ou 48, que é falado comumente, ele vai atender em quase todas as situações. Se a aço liga pré-aquecimento, aquece antes de iniciar, e uma aquecidinha depois do processo. Finalizou o cordão de solda, uma aquecidinha, se conseguir isolar ele de ação de corrente de ar, pra diminuir o efeito do choque térmico, ele não refrigerar muito rápido pra as moléculas conseguirem se reagrupar de novo, 7018. É o eletrodo que ele vai te atender em quase todas as situações. Caso o MIGMAG 70S6, o mais comunzão ali, vai te atender também. Porém, a MIGMAG, você precisa de um domíniozinho um pouco maior na hora de achar a faixa de corrente de acordo com o diâmetro do arame. Então, nesse caso, se tiver condições, segue de 48, que ele vai, ele vai assim te atender com quase toda certeza. Minha filha tá assistindo, abraço, mãe, beijo, dá um beijo na Ana pra mim aí. Era isso a pergunta lá do Johnny, Mauro, se você quiser acrescentar alguma coisa aí. Ó, H13. Eu vim aqui no Tchubugo. Pessoal. Pode. Tem a referência pela norma. Tá? Daqui a pouco, ele me... Um nome comercial. Ah, o E70... Vamos lá, vamos lá. O E7018. Ele tem vários nomes, o eletrodo E7018. Cada fabricante dá um nome que quer pra ele. E eu não consigo gravar tudo. Óbvio que não. Não consigo gravar e nem ficar sabendo de tudo. né? E tem muita coisa que eu fico sabendo e depois eu esqueço. Bom, então o que que acontece, pessoal? Olha só. H13 é um ácido especial. Tem a composição química aí? Composição química. Eu, pra ser sincero, eu não lembro assim. Eu já li a respeito disso. Mas assim, qual é a regra quando a gente fala de ligas especiais? Olha, tem uma regra bem básica que diz assim, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O ácido H13 é um... É um aço para trabalho a quente com uma excelente combinação entre dureza e resistência à fatura. Com manutenção, na verdade, temperatura até 600 graus. É resistência a choques térmicos, tá. Eu teria que ver a composição química aqui. H13, vê se tu acha a composição química. Quanto que tem de carbono, quanto que tem de outros elementos, né? Quanto que tem de ferro, né? Normalmente dá o percentual dos elementos de liga e depois... Ó, aqui, ó. Olha só. Ele tem carbono. Esse meu óxido aqui tá quase ruim. Quase ruim. Carbono. Ele tem 0037, eu acho que é. Manganês, 02. Silício, 0... 30. 85. 85? Tá bem bom esse meu óxido. Cromo. Cromo. Tá cegão, ó. O cromo que vai lá no... Hã? Tá cegão. Tá cegão, hein? Não, não. Eu tô cego duas horas. Só que o óxido não tá me ajudando, né? Olha, cromo. Quanto que deu de cromo ali? De três? Não, de cinco a cinco e meio. De cinco a cinco e meio. O cromo que tem lá no... No inox. Molibdênio. Ó, ele tem vanádium. Tá? Então é um ácido especial. Pra saudar esse ácido especial, o que a gente tem que fazer? Tem que se preocupar muito com os elementos de liga. Opa! Quanto mais elementos de liga, mais cuidado nós temos que ter. Pré-aquecimento é um dos cuidados. Também, quanto maior a peça, mais pede o pré-aquecimento. Depende da geometria da peça, né? Então, assim, ó. Pré-aquecimento, um requisito. Controle de temperatura entre passes. Outro requisito. Tu não pode soldar, 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 soldar. Vai somando calor, pode ter problema. E aí, depois, tu tem o controle de resfriamento. Precisa de um resfriamento lento. Quanto maior a peça, e quanto mais elementos de liga, mais tu tem que te preocupar. Por exemplo, com pré-aquecimento. Tá? Então, assim, ó. Ah, controlar o resfriamento. Faz um cordão de solda. Espera um pouquinho. Vem a temperatura. Não, verifica. Vamos dar outro passo. E por aí vai. Tá? Então, assim, ó. É um ácido especial. Eu não sei aonde que é utilizado. Não adianta eu querer dizer que eu sei tudo aqui, que eu tô a quilômetros de saber. Mas, assim, ó. Isso. Essa dica eu acho que é importante. Quando que eu devo dar um pré-aquecimento, controlar o resfriamento, a temperatura entre passes. Isso é relativo ao tamanho da peça, e isso é relativo aos elementos de liga. Quanto maior a peça e mais elementos de liga, mais se faz necessário tu te preocupar com o calor. Ok? Aí, ó, pessoal. Ó, quando a peça é muito grande, já falei isso aqui. Vamos de novo. Ó. Tô soldando uma peça. Essa peça é muito grande, muito pesada, tem muita massa, muito encorpada. Tô soldando. Tô jogando calor ali. poça de fusão. Ali tá líquido. Como a peça é muito grande, o calor que tá ali, na hora que eu paro de soldar, o calor tá fugindo. E aí ela vai resfriar rapidamente. Porque as zonas vizinhas estão frias. Tu tá jogando calor ali, porque tu precisa derreter, porque tu precisa se fundir tudo ali, né? Acontecer assolto. Mas ali tá calor, extremamente calor. E as áreas vizinhas estão frias. Tu para de soldar, o calor tá fugindo pra lá. Porque o calor não vai ficar paradinho aqui, quente aqui, frio lá. Vai se dissipar. E aí o calor vai muito rápido pra lá, porque lá tá frio. E acaba esfriando rapidamente o teu cordão de solda. E aí tu pode ter problema quando o resfriamento é muito brusco. Ok? Então, o que é o correto? Um resfriamento lento. Quanto mais elementos de liga, mais se faz necessário um resfriamento lento. Legal isso, né? Ah, tem que dar um pré-aquecimento, então, na peça. Na peça esfriar devagarinho. Hã? Tu aquece lá, aquece as áreas vizinhas. Hoje um camarada me disse assim, as áreas adjacentes. Aquece as áreas vizinhas, tu solda. O calor vai fugir pra lá? Não, lá já tá quente. E aí vai esfriar devagarinho. Legal. Diz. Não, só mais um adendo aqui. Quando acontece de... Eu tenho bastante experiência com isso, de solda de aço liga. O que acontece? Quando acontece de ter essa necessidade, normalmente um setor de engenharia, ele vem pra gente com um procedimento. Essa peça aqui vai demandar de pré-aquecimento de tantos graus, vai ser usado nesse consumível, vai ser usado a esse tempo de resfriamento. Você vai... Por exemplo, se é uma peça pequena, recomenda-se mergulhar ela no cal. Se é uma peça grande, faz-se um isolamento com mantas térmicas, lá de rocha, lá de vidro. Normalmente, os aços liga são muito caros, né? Quanto mais adição de liga, mais aumenta o preço. Aumenta a questão dos cuidados dele. E aumenta também a atenção que o setor de engenharia, que o setor de projetos dá pra esse aço. Porque, como ele é muito caro, se for feito um procedimento errado, vai ser um prejuízo grande. Mas, de uma maneira geral, quando não se sabe qual é a adição metálica de liga que tem ali, o 7018 funciona bem em muitas situações. Outra coisa que eu acabei lembrando aqui durante o que você estava falando, para metais de diferentes composições, por exemplo, vou citar aqui, o aço inox para o aço carbono, existe a possibilidade de ser feita essa soldagem e existem consumíveis que chamam de consumíveis de transição. Certo? Eu acho que é isso que falo, não vou lembrar o termo técnico, mas, resumindo, em miúdos, por exemplo, você vai soldar um aço de 300 e... Oi? Não entendi, irmão. A almofada. Não. A almofada. Não. Você vai soldar uma peça, não é na outra. Primeiro, você coloca um revestimento aqui. Se eu não me engano, também tem o nome de almofada ou amanteigamento. Já não lembro mais. E aí, depois, você vai fazer um revestimento duro. Primeiro, você coloca um material intermediário e depois você bota o revestimento duro. Não sei se é isso que você está falando. Sim, sim. Isso é para revestimento, cobertura, por exemplo, faca, desagregador de massa, essas coisas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, para a união de materiais, por exemplo, aço carbono no acinox. Vou citar um exemplo direto aqui para a gente pegar o fio da meada. Aço carbono no acinox, existe uma vareta, existe um eletrodo de aço 309. Vai soldar um aço 308 no aço carbono, existe um metal de deposição para essa ligação, que eles chamam de metal de transição, que é para unir essas duas partes. Isso que você está falando, a gente fez já na indústria com revestimento, de você fazer uma base do revestimento do material entre os dois, por exemplo, entre o aço carbono de base e o inox que você quer no final do revestimento para prevenir o desgaste. Certo? Isso a gente já fez também. E isso sim chama a mantegamento, né? A junta dissimilar, que é você... Você não estava procurando a palavra junta dissimilar? Daí é tu soldar duas peças com composição diferente. Entendeu? Assim como eu dei o exemplo do camarada que precisava soldar o Kleber, precisava soldar... Quer dizer, ele está lá, não sei se ele não está grudado agora lá. Inox no cobre, né? Aí, o pessoal sabe que tem um detalhe importante. Ó, tem um detalhe importante. Quando... Dá para mim fazer uma solda com o eletrodo revestido E-63 no inox? Dá. Só que tu vai mudar tudo. Dá. Né? Tu vai mudar tudo. E aí, ali onde tu soldou com o E-63, o resto do inox não vai enferrujar. Ali onde tu soldou, vai. Porque é outro... São outras características. Hoje, um camarada me fez uma pergunta. Olha só. Onde que eu me meto? Olha onde que eles me metem. Pois é, eu estou soldando lá uma peça lá, né? Aí, a ZTA... Acontece a ZTA, né? Como é que é a zona fundida? E a ZTA. ZF e ZTA. E aí, os grãos aumentam, né? Aí, depois, conforme vai ser a zona diminuindo, eles voltam para o mesmo tamanho. E aí... Aí, eu peguei... Contei uma história para ele. Meu amigo, eu tinha um professor no Senai que dizia assim, ó. Tu não quer ter problemas com solda? É só não soldar. O que isso quer dizer? Que sempre vai acontecer alguma coisa. Tu vai mudar as características, tu vai mudar a resistência mecânica, tu vai... Daqui a pouco, vai ficar mais dúctil ou mais tenaz. Vai mudar as propriedades. E o que acontece? E isso é relativo a vários itens. Ah, e volta ao normal depois? Depende. Depende da velocidade do resfriamento. Depende dos elementos de liga. Depende, depende, depende. Depende de quantos amperes tu jogou, qual a energia que tu jogou ali, né? Então, tudo é muito relativo. Solda, eu sempre falo isso. Para a gente falar de solda, a gente tem que aprender a dizer... Depende. Ah, minha amiga está enrolando o arame aqui, enroscando o arame na saída das roldanas. O que é isso? Depende. Depende de um monte de coisa. Pode ser um caminhão de coisa. Então, a gente tem que aprender a dizer depende. Aí, vamos lá. Eletrodo, se falamos em eletrodo de nós, eu, dando uma estudada nos meus livrinhos sobre montando o curso eletrodo revestido, aí a gente até conversou a respeito disso, Léo. Encontrei 50 tipos de eletrodo de inox. Ok? Mais de 50 tipos de eletrodo de inox. Aí, tu imagina, é muito assunto, pessoal. É muita coisa. Eletrodo de alumínio, eletrodo para cobre, eletrodo para ferro fundido, eletrodo para revestimento duro. Isso, por aí vai. Aí, um camarada me perguntou, qual é o eletrodo que é duro? Depende do que tu diz que é duro. Ah, tem que ter uma boa resistência, mas resistência é o quê? Resistência à abrasão, que é abrasivo o negócio lá. Resistência a impacto, resistência à fricção, resistência à alta temperatura, baixa temperatura, resistência, sei lá qual é o tipo de resistência que tu quer. Atração? Esse meu professor, que eu achei lá na loja de máquina e ferramenta, quando ele falava em 70 mil PSI de resistência mínima, atração, ele puxava o dedo. Agora, cada vez que eu falo isso, eu puxo o dedo. Eu faço assim, eu engancho os dedos, assim, para falar sobre resistência e atração. Mourão, a galera está perguntando aqui sobre o revestimento ali, olha. É, doutor, eu costumo encher eixo de ácido carbono com eletrodo de nós, agora mais vou desgastar. Fala. Vamos combinar assim, tu lê aí e tu responde, porque eu não estou conseguindo enxergar nada. Perfeito. Tá, o cara, o cara, então assim, enche eixo, é, ele enche eixo com eletrodo de nós, ele perguntou se pode, o Mauro acabou de falar, toda peça que vai passar por um tratamento térmico, ela vai sofrer alterações das suas características originais. Pensando no aço de uma maneira estrutural, ele é mais ou menos como a parede atrás do Mauro, lá com os grãozinhos de molécula de cada metal de adição, de cada componente do aço, simboliza uma bolinha daquela. Então, toda vez que você faz um aquecimento, uma soldagem, ou algo do tipo, ele vai alterar essa estrutura, certo? Então, respondendo a tua pergunta de forma direta, pode soldar, revestir, eixo com inox? Pode. Onde que é usado bastante esse tipo de revestimento? Em empresas onde existem, por exemplo, aqui na minha região, tem uma empresa de embalagens de ovo, e eles usam um papel velho como matéria-prima. Então, vem um papel velho, eles precisam desagregar esse papel para aproveitar a fibra. As facas do desagregador, elas são revestidas com inox, elas são de as carbono revestidas com inox. Então, o procedimento pode sim, meu amigo, respondendo a pergunta que o Mauro já acrescenta de lá, pode sim encher com eletrodo de inox ou com arame de inox vareta? Pode, ele vai ter uma resistência maior ao desgaste, porque é uma característica do inox, só que você tem que ter esse entendimento, essa expertise de saber que vai alterar a característica original do seu material, certo? Então, pode, porém, vai sofrer alterações. Se quiser acrescentar alguma coisa, hein, Mauro? É, na realidade, assim, o inox, 308, vamos ver se eu lembro desse negócio. é mais ou menos 12, se eu não me engano, eu não me lembro qual é, eu tenho um percentual, se eu não me engano, é 12% de de cromo e 18, 20%, alguma coisa por aí, quase o dobro de níquel, tá? Mas, assim, o que que acontece? Existem eletrodos próprios pra isso. Pra vocês terem uma ideia, tem eletrodo que tem tungstênio, ok? Homem, tungstênio, é o eletrodo lá da TIG, que tu, olha só, que tu vai afiar na pedrinha lá do moto esmeril, vai lá afiar lá, quando tu não tem o afiador, obviamente, tu vai lá afiar o tungstênio, ele tem quase a dureza do diamante, ele abre um valo na pedra do moto esmeril, de tão duro que ele é, e tem eletrodo que tem tungstênio na composição, aí tu imagina a dureza desse eletrodo, tu tá entendendo? Aí tem o eletrodo, o eletrodo pode ter vanádio, o eletrodo pode ter cromo, pode ter uma série de elementos de liga que é jogado pra dar dureza, mas depende da dureza que tu quer, e aí também tu tem que te preocupar em não exceder a dureza, que tu pode ter problema. Então, por isso que existe uma infinidade de tipos de eletrodo, porque existe uma infinidade de necessidade. Então, são muitas situações e muitos eletrodos pra essas situações. Ah, tem um eletrodo aí agora, tu acha que eu me lembro, eu não me lembro se é o 300 e... 312. O eletrodo, eletrodo revestido é 312, se não me engano, que ele é usado pra esse tipo de coisa. Se eu não me engano, é o 312. Ou eu tô confundindo com o 309. É que eu não trabalho com isso, entendeu? Eu não trabalho com eletrodos especiais. Então, eu sei o que eu estudo, né? E sei bem pouquinho. Mas assim, então, o que que acontece? Eletrodo revestido tem um caminhão de tipo de eletrodo de inox. Tem um caminhão de tipo de eletrodo pra alumínio. Tem um caminhão pra ácido carbono. Tem eletrodo pra várias situações. E aí, ah, eu quero soltar ferro fundido. Tem um eletrodo pra isso. 92,18. E 92,18. E 92,58. Normalmente, os eletrodos pra soltar ferro fundido são ricos em níquel. Né? E por que que não se usa o cobre? Por quê? Porque é em função da usinagem. Ok? Então, fica fácil tu usar um eletrodo que seja rico em níquel que depois que ele é usinável. Então, né? Mas assim, ó, eu vejo o pessoal falando, não, eu soldo o eletrodo, eu soldo o ferro fundido com 70,18. Daqui a pouco tu até pode soldar e pode dar certo. Mas, não é um indicado. Ah, eu vou soldar, eu vou soldar um negócio de inox aqui com o eletrodo E-6013. Vai dar certo? Ah, ficou bom lá, ficou bem firme, ó. Vai enferrujar. Né? Tu pode ter problemas mais pra frente. Então, tem o eletrodo pra aquela situação. E aí, pessoal, tem uma regra, mais uma regra básica de solda. Importantíssima essa regra. Olha só. Tu vai soldar a peça. Te preparou lá, botou teus IPI, pá, ligou a máquina na tomada, tudo bonitinho. Né? Tudo. Preparou a peça, tudo. Limpeza. Consumido, você já escolheu o processo de soldagem? Tudo legal. Feição de trabalho. Ah. Aí, o camarada do teu lado diz assim, ó. Que metal de base é esse aí? Ah, isso. Pois eu acho que é começamos errado. A primeira coisa, antes de tu botar a luva e o CPI e ligar a máquina na tomada, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes, inclusive, de tu mudar o preço pro teu cliente, qual é o metal de base? É alumínio ou é magnésio? Tem até uma regrinha que o cara diz assim, coloca uma gotinha de vinagre branco no alumínio não ferve, no magnésio ferve. Aí tu consegue identificar. Agora tem um comentário ali do camarada que falou assim, é, é uma peça de magnésio o valor, o cara me achou caro, como é que é o nome do... É caro, é muito caro, aí levou pra outro, aí a peça acabou voltando, né? É normal isso, isso é normal. O pessoal, claro que o pessoal, o pessoal não entende e o pessoal acaba procurando por preço. Leonardo Mendonça fez esse comentário, né? Foi soldar uma peça de magnésio, né? Como é que ele identificou? Não sei. Daqui a pouco ele pode até ter usado esse método, né? Vai lá, bota um pinguinho de vinagre, limpa bem a peça, bota um pinguinho de vinagre branco, se ferver, opa, é magnésio. Se ficar quietinho, é alumínio. Ok? E aí, pessoal, regra, identificar o metal de base antes de ligar a luz da oficina. Ok? Exatamente. Fala, Leonardo. Mauro, você estava falando ali, pode te explicar pro pessoal aqui. Hoje nós teremos... Oi? Pode falar, eu não entendi o que você falou. Hoje nós teremos sorteio de um curso nível 1, sorteio de um curso no nível 1 online. Olha, 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 olha o desaforo. O ganhador escolhe o processo. Ah, eu quero fazer... sim, sim, é. Não, não, eu já fiz, chega, eu queria fazer muito migmai, ok. Tá? Então, Maurão, falando aqui, você estava falando ali... Você estava falando sobre a quantidade de tipo de eletrodo que tem, consumível que tem. Isso se estende pra vareta, se estende pra arame, se estende pra tudo, né? uma dica importante pro pessoal aqui é não se preocupar em decorar a educação de consumível. É, o que é interessante vocês fazerem, que tem lá no curso de eletrodo revestido do doutor solda é saber identificar as nomenclaturas, certo, Mauro? As nomenclaturas ali que vem na pontinha do eletrodo, próximo aonde você ponha no alicate, no alicate positivo pra soldar. Ali tem uma classificação. Então, é importante que a gente busque no curso do Mauro, tem isso, provavelmente tem, eu não fiz esse curso ainda, mas vou fazer. Provavelmente tem um macetinho pra você identificar aquilo ali, naquela nomenclatura que vem na ponta do eletrodo, através da interpretação daquela numeração dos símbolos ali, você consegue identificar polaridade de soldagem, corrente, tipo de revestimento, posição de soldagem e uma série de outras coisas que isso sim o soldador precisa dominar, certo? Agora, não busquem ficar tentando decorar a nomenclatura de eletrodo, porque eu acho que é vago esse conhecimento, só vai ocupá-lo lugar no teu cérebro e não vai ser tão usual assim, porque isso fica mais lá pro projeto, pro inspetor, pro pessoal da engenharia, certo? Eu acho que é uma dica importante, lá no curso tem isso, que a gente até conversou sobre isso, né, Mauro, quando você estava montando o curso de eletrodo revestido, a gente comentou sobre isso, essa dificuldade que se teria em falar de composição de eletrodo, né, porque é uma gama muito grande de, é uma variedade muito grande de eletrodos que se tem, né? a dica pro pessoal é essa, tenta lá, Oi. Ô Leandro, fala. Ô Leandro, eu aprendi, eu aprendi, a gente vai aprendendo umas frases bem bacanas no decorrer da vida, né, umas frases bem bacanas, mas só que é claro que pra te aprender tu tem que estar de ouvidos e olhos bem abertos, né, aí tu vai aprendendo. Então, assim, aprendi, por exemplo, aquela frasezinha, ah, quem não tem parceria não vai a lugar algum. Frase importante, quem tem parceria, né? Se você é parceiro tu não vai a lugar e não chega a lugar nenhum. Outra frasezinha que eu aprendi, importante pra caramba, tu não precisa saber tudo, mas tu tem que conhecer o cara que sabe. Outra, tu não precisa decorar tudo, mas tu tem que saber que existe um negócio. Só um pouquinho. E onde procurar? Ele é trudo revestido pra revestimento duro. Só um pouquinho. Isso tem lá no curso do doutor Soda, que eu fiz o curso, para que eu vou lá na apostila. Entendeu? Pois é, mas o que quer dizer essas letrinhas aqui? E 308 L? Tu vai lá, ah, mas onde é que tem isso? Ah, eu lembro que tá lá na videoaula tal. Vai lá e... então tu tem que só saber que o negócio existe. Óbvio que não dá pra decorar tudo. Tem coisas que o pessoal me pergunta e que eu já aprendi e eu não lembro mais. Porque é muito fácil a gente lembrar daquilo que a gente fala quase todos os dias. agora aquilo que tu fica um ano, dois anos sem falar, lá enferruja. Eu lembro quando eu trabalhava na Balmer, que eu tava, né? Eu quase não falo, né? E aí, pá, 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 conversando com todo mundo. Aí eu tirava férias. Quando eu voltava de férias, eu voltava enferrujado. Interessante isso, né? O pessoal me perguntava, vai pegar a máquina tal. Eu disse, pá, cara, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada no catálogo. Claro, tu sabe que existe. Aí tu vai lá no catálogo. Não, tá aqui a informação. Ah, tu quer saber o ciclo de trabalho da máquina? Tá aqui, ó. Essa máquina solta com tantos amperes a tanto por cento. Mas o que que acontece, pessoal? Não tem como gravar tudo. Não tem como... Ah, eu sei tudo. Não, não tem. Eu falo de boca cheia. Sei bem pouquinho. Bem pouquinho. Quase nada eu sei. Eu contei já essa história aqui, ó. Fiz uma cirurgia no meu joelho. Fazendo... O que que tem que ver cirurgia no joelho com a semana do serralheiro? Olha só. Aí o médico disse assim, tu vai ficar 30 dias de cama repousando. Eu disse, meu Deus, o que que eu vou ficar fazendo 30 dias em cima de uma cama? Já sei. Vou estudar. E comecei a... Né? Meus livrinhos, internet. Daqui a pouco eu olho assim e digo assim, meu Deus! Eu nunca tinha visto falar disso aqui, ó. Brinco com solda desde 1984. Aí li aquele artigo ali, me interava, legal, conteúdo bacana. Aí continuava. Daqui a pouco eu olhava, nossa senhora. Isso aqui eu nunca tinha visto falar também. Tu tá entendendo como é que é o negócio? É muito assunto. Eu tô sendo repetitivo, né? É muito assunto. É muito assunto, muito assunto. Assim, o que é importante é que o povo tá comentando aqui, eu vou lembrar os comentários. Quanto tempo nós temos de ler? Ô, Leandro, ô, Leandro, ô, Leandro, uma coisa que tu falou aí lá atrás, que tu falou assim, ó, vem já da engenharia os procedimentos. O nome do documento é EPS. Especificação no procedimento de soldagem. Viu, Mauro? Isso, isso... Fala. Sobre a nomenclatura desses documentos, tem empresas que elas adotam uma nomenclatura particular também. Eu trabalhei em uma empresa onde vinha esse documento da engenharia. Mas assim, pessoal, não é sempre que você tem acesso ao projeto. Seria bom se tivesse. Pessoal da engenharia, né, colocar lá pra você o gradiente, por exemplo, de regulagem de uma máquina, por exemplo. Você pode, no caso da Big Mag, que dá um campo muito grande pra você trabalhar de faixa de corrente, tem uma empresa que eu trabalhei que vinha com um documento chamado FIPS, Folha de Instrução de Procedimento de Solda. Ali tinha esse gradiente, tinha esse range, você pode trabalhar dessa amperagem até essa amperagem. O rapaz comentou aqui, não lembro quem comentou, que era importante saber de simbologia de soldagem. Então, nesse documento contava o tipo de junta, a posição de soldagem. Isso quando a empresa tem essa estrutura, ótimo. Mas caso a empresa não tenha esse suporte pra fornecer pro soldador, é muito importante buscar esse conhecimento, assim como o Mauro tava falando, de você conseguir interpretar o que tá escrito no teu consumível e de você ter uma base de como proceder. Ah, eu não sei direito a composição desse material. Vou pegar lá o eletrobo que seja o mais padrão possível, vou fazer um pré-aquecimento somente pra retirar a umidade natural do aço, que todo aço tem umidade natural, e vou trabalhar de forma quanto mais genérica possível, certo? Sem tentar inventar moda, porque se você não sabe necessariamente às vezes acaba estragando o material. Mas é muito importante esse conhecimento de você já ir buscando essa base. Por isso que eu falo a importância, o Mauro falou hoje que o curso que ele vai sortear é nível 1. É muito importante ter uma base sólida, gente, pra gente evoluir dentro do conhecimento. Soldagem é um campo muito grande, muito grande. E se a gente tiver uma base sólida, você vai conseguindo acrescentar conhecimento e degrau a degrau e evoluindo na profissão. Pessoal, assim, o que que acontece? O soldador, já falei isso várias vezes, o soldador se forma no grito. O encarregado larga a máquina na tua frente e diz assim, vai. Olha, vai nas tuas costas e dá um empurrãozinho. Aí tu para na frente da máquina, o encarregado te olha e diz assim, agora tu é um soldador. Nossa. E aí, vem as dúvidas. Olha, eu tô soldando aqui, tá dando sopro magnético. Eu tô soldando aqui, tá acontecendo mordedura, excesso de respingo, trinca, porosidade e sei lá mais o que. Tensões residuais, tá empenando. E aí, como é que faz para resolver? Quando tu tem alguém dentro da empresa para te dar um suporte, legal, legal. mas, Leandro, eu não sei se é porque eu trabalhei muito em empresa, empresa pequenininha, assim, sabe? Empresa de médio, de pequeno porte. Trabalhei, acho que, só numa empresa de grande porte, que tinha, na época, tinha 2.500 funcionários, né? aqui na minha cidade mesmo. Eu soldava caixa eletrônica, entendeu? O cofre do caixa eletrônico. Inclusive, eu sei como é que abre. Alguém precisar de uma dica aí? Mais um integrante para quadrilho? Brincadeira. Eu não sei nada. Então, o que que acontece? Soldava chapa de polegada, uma polegada e um quarto, né? Então, o que que acontece? Trabalhei muito em empresas pequenas. E aí, eu não tenho muito, eu não sou muito familiarizado com essa parte, com esse suporte técnico da IPS. Eu não me criei, assim, na solda. Eu me criei, mais no grito, entendeu? Olha só, eu tô soldando com o eletrodo revestido, uma chapa fina. Pessoal, hoje, eu, hoje, eu explico que o procedimento para soldar uma chapa fina com o eletrodo revestido, que é indicado para chapas a partir de 1.5, quando tu vai soldar uma chapa de 1.5 ou até menos, tu tem que soldar com o eletrodo mais deitado. Só que eu aprendi isso sozinho, no grito. Eu percebi que quando eu deitava o eletrodo, furava menos a chapa. Claro, tu tá jogando calor em vez de ir pra cá, tu tá jogando calor pra lá, ó, a área é muito maior. Aí, claro que vai ser mais difícil de furar. Então, eu trabalhei muito em oficina pequena, chão batido, eu volto e meio, eu falo isso, as pulgas me pegando, né? E eu ia me virando, dando uma retada nos dedos. EPI? Como assim EPI? O que que é isso? Entendeu? Botava luva, eu não conseguia trabalhar. Então, eu não sou muito familiarizado. Claro que depois que comecei a fazer curso, comecei a ficar mais técnico, eu comecei a aprender, sabe? Mas, assim, ó, eu acredito, não sei se é em função da minha formação, mas eu acredito que tem muita ou assim, coisa de solda de manutenção que pega uma situação totalmente diferente, que o cara pega a peça, vem cá, mas do que que é essa peça aqui? Eu sei lá do que que é isso. Eu acho que é ferro fundido esse negócio aí, né? E aí, o soldador tem que aprender no grito, tem que ir se virando e vai aprendendo na marra e vai se quebrando e daqui a pouco vai matando uma peça, né? Vai estragando uma peça porque não sabe qual é o procedimento. Então, eu me criei assim, sem essa formalidade toda. Não, não, vamos olhar na IPS aqui. Qual é o tipo de chanfro? As duas peças vão ser chanfradas, o ângulo é tanto, a abertura de raiz é tanto, o nariz é tanto, não sei o que. Eu não me criei desse jeito, né? Eu me criei mais no tipo bicho. E aí, pessoal, eu acredito que existem muitas situações, né? Que o camarada não tem um IPS. Tem, não tem ninguém pra dizer pra ele, ô meu velho, isso aqui não tem que dar um pré-aquecimento. E eu acredito que tem muita gente que precisa dessas informações. Ah, você tem que dar um pré-aquecimento. O alumínio, quantos graus tem que dar de aquecimento? No ferro fundido, quantos graus? O pessoal não sabe isso. E não tem quem chega pra ele e diga assim, faz assim, ó, faz assim que vai dar certo. Eu escutava muito, quando eu trabalhava na Balmer, o camarada me dizia assim, tá, mas então quer dizer que se eu for soldar o ferro fundido, eu tenho que usar um eletrodo rico em níquel? É? Mas o senhor acha, é? O que que eu respondi pra ele? Meu amigo, eu não acho. Eu tenho certeza. Tu tá entendendo? É difícil tu achar a pessoa que te, que te trate assim, que diga assim, faz assim, ó, assim, ó, assim. Ah, eu tô, eu tô com dúvida aqui, eu não sei como é que eu faço. Meu amigo faz assim, 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 assim. Tá lá, tá todo o procedimento lá, vai lá, tem lá, tá, tá, tá. Mas será? Não, não. O senhor acha? Não, não, não acho. Pode fazer que vai dar certo. É difícil tu achar quem te explique, quem te dê a, o caminho mais curto. Então, eu já passei muito trabalho. E eu, diga-se de passagem, adoro repassar o que eu sei. Pessoal, vamos lá, olha só, o que que tem que fazer, Bruno? Temos que ir lá nos comentários, tem que se desconectar, ir lá nos comentários. É, você se desconecta da live e vão lá nos comentários, ok? Vai lá na publicação da live. Na publicação da live. E comentar lá. E comenta lá na publicação da live. Comenta. Chega lá e comenta. Qual a marca de máquina de solda líder de mercado? Qual a máquina de solda? Tem que ir lá nos comentários, fazer um comentário nessa publicação. Deu, hein? Ó, agora eu vou dar uma pista. Ó, vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Ó, qual a marca de solda? Não sei se vocês vão conseguir responder. Líder de mercado. Ô, pessoal, nós vamos fazer uma live mais pra frente aí, falando da parceria da Balmer. Não sei se tu sabe disso, Leandro. A parceria da Balmer é com a Chebora. Eu li, eu li no site da Balmer. Na página da Balmer. Chebora, né? É, parceria, pessoal, top. Top. Isso vai estourar, né? É bomba. É, 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 é de outro mundo. É de outro mundo. É, é tecnologia de, é a ponta da ponta da tecnologia. Tá? Então, parceria Balmer. Balmer e Chebora. É italiana, né? E olha, se eu não me engano. E aí, o que que acontece? Nós vamos ter uma live, eu não sei se na próxima live do mês que vem, nós vamos fazer uma live com um dos, um dos, consultores da Balmer lá, falando dessa parceria aí, e das vantagens dessa parceria aí, dos recursos, das máquinas. Bem bacana o negócio. Tá, pessoal, então vamos lá. Você se desconecta daqui, vão lá na publicação, e fazem o comentário. Qual a marca de máquina de solda líder de mercado? Pessoal, vou dar uma dica. Começa com Bal e termina com Mer. Galera, desconecta, vai lá, comenta pra participar do sorteio, mas não esquece de voltar aí, que ainda tem muita coisa pra falar. Vocês perceberam que eu e o Mauro quase não gostamos de falar, né? Chega a secar a boca aqui do tempo que nós falamos. Mauro, você comentava sobre, sobre a tua, a tua história dentro da soldagem. Eu trabalhei muito, inclusive a nossa oficina hoje aqui com o meu irmão, ela tem essa configuração de oficina de reparos, certo? Então você encontra N situações, assim como você falou. Porém, eu já trabalhei em um outro cenário também, onde o soldador tinha todo o aparato técnico, vamos dizer assim, já vinha do setor de engenharia, da supervisão, já tinha um procedimento montado, de soldagem, a qualificação do soldador, qualificação de procedimento, que é uma coisa que pouca gente sabe o que é, a qualificação de procedimento é quando é feito um estudo em cima do metal base, do material de adição, o gradiente de trabalho, e se estipula esse gradiente, se estipula os parâmetros de solda, posição de âmbito de arame, proporção de gases, no caso do processo MAG, o quanto de mistura que vai ter de CO2 no argônio, e por aí vai. Então, eu tenho essa vivência nesses dois campos, já trabalhei em oficina de fundo de quintal, como já trabalhei em empresa grande que fornecia peça para multinacionais, certo? E o que eu gosto de falar para o pessoal aqui, é uma dúvida que é recorrente, e ela é meio que até genérica, do pessoal perguntar assim, tá Leandro, tá gordo, Leandro Gordo, eu sou conhecido, Gordo, qual que é o melhor processo de solda, qual que é a melhor solda? Eu falo pessoal, não existe melhor ou pior, e sim aplicação, certo? Uma vez que você sabe, o que você precisa e o que você tem e consegue trazer um bom resultado com isso. Por exemplo, falando aqui um pouco de serralheria, na serralheria, eu gosto bastante de trabalhar com a MIG MAG, no arame 08, que aí o arame derrete com uma corrente mais baixa, a solda fica mais fácil de fazer. Porém, eu já trabalhei com o arame de solda MIG no 1,32, que é um diâmetro bem expressivo. E o que que eu falo assim? Saber, nesse caso, voltando um pouquinho para a serralheria, só vou fugir um pouquinho do que nós estávamos falando sobre experiências, dentro da soldagem na serralheria, por exemplo, enfim, onde você for, saber a faixa de trabalho de cada diâmetro de eletrodo, que lá na MIG MAG também o arame é arame eletrodo, certo? Não somente no eletrodo revestido. Então, por exemplo, eu tenho lá uma chapinha que é bem comum na serralheria 0,9 milímetros e eu não tenho MIG MAG. Posso soldar no eletrodo? Pode. Você vai regular lá, tem um eletrodo, tem um cálculozinho de aproximação, que eu costumo usar 35 vezes o diâmetro da alma do eletrodo, de aproximação de corrente nominal do eletrodo. E aí é, né, é aproximação. Aí você vai adaptando com a tua habilidade, com a posição de soldagem e enfim, dá pra soldar no eletrodo, dá, regula lá a tua maquininha de acordo com a tua habilidade e vai ponteando, vai, vai de repente se tiver necessidade de errar o corte, ah, vou jogar a peça fora, não. De repente você consegue colocar um materialzinho de adição ali junto com o eletrodo. o importante é você saber aplicar, não existe, na minha humilde opinião, não existe procedimento melhor ou pior, existe aplicabilidade. A TIG é excelente em qualidade de controle de solda, fora de posição, controle de posto de fusão, acabamento, mas por exemplo, na indústria onde solda um casco de navio, por exemplo, ela não é usual porque ela não tem um rendimento tão bom. Então, sabendo aplicar, sabendo que cada procedimento pode te fornecer, você consegue usar o máximo de recursos que ele te fornece e aplicar isso de maneira mais positiva. Ah, Leandro, mas como que eu vou saber isso? Vamos estudar, vamos fazer um cursinho aí, galera. Se tiver dúvida, entre em contato com o Dr. Solda, ele tem esse feeling muito bom, esse retorno, esse feedback muito bom de maneira simples, mas os procedimentos de solda são todos bons, a gente precisa muito é saber aplicá-los de maneira correta. Beleza? Na serralheria, eu gosto muito da MIG, a gente tem aqui MIG Mag, tem eletrodo, mas vai de acordo com o que cada um tem de recursos, usar da melhor maneira e conquistar um bom objetivo. Ô, Leandro, às vezes eu me deparo com o seguinte comentário, o pessoal está comentando? Ó, às vezes eu me deparo com o seguinte comentário, o camarada sobe eletrodo revestido a vida toda. Aí ele diz assim, nossa, essa tal de MIG Mag é uma maravilha? É, pode ser. Boa. Nossa, inventaram essa tal de MIG Mag, hein? Boa. Olha a produtividade do negócio. Tá, mas então agora, uma solda bonita dessa aí, fácil de soldar, não sei o quê, alta produção, solda a chapa bem fininha, não sei o quê. Mas então agora nem vai ter mais eletrodo agora. Ah, se acabou a vida do eletrodo revestido. Não. para algumas situações tem que ser eletrodo revestido. Camarada, olha o acabamento da TIG. Ah, mas que coisa linda! Mas então, agora não vai ter mais MIG Mag, nem eletrodo? Vai, porque tem situações que tem que ser MIG Mag. cada processo de soldagem, cada tipo de solda tem as suas características, as suas aplicações. Eu vou soldar lá, o serralheiro vai soldar o portão, a grade, que o cachorro fez xixi, tá tudo enferrujado. Aí, sabe o que ele vai dizer, o serralheiro? vai dizer assim, já sei, é, o serralheiro vai dizer assim, já sei, vou cortar essa grade, vou levar lá para a minha oficina essa grade, cliente muito bom, não me pergunte o preço do cliente, tem dinheiro esse meu cliente, e eu vou fazer um serviço para ele, eu vou poder cobrar proporcional, vou soldar tudo na TIG, isso aí, aí eu vou chegar lá na minha empresa com as grades, lá tudo, tudo enferrujada, eu vou fazer um, uma preparação, passar disco de desbaste, disco flap, escova de aço, e eu vou não sei mais o que, eu vou lavar com acetona essa grade, para depois soldar na TIG, vai ficar uma salda linda, ele vai ficar faceiro, mesmo que tu cobre três vezes do que tu ia cobrar no eletrodo, vai ser um péssimo negócio para ti, porque tu vai levar em vez de um dia, tu vai levar dez dias para fazer o serviço, então, naquela situação da peça enferrujada, ah, eu tenho que soldar no vento, é eletrodo revestido, não adianta tu querer inventar, eu vou soldar na MIG, isso aqui eu prefiro, tem camarada que diz assim, não, essa tal de MIG é uma salda muito fraca, eu prefiro soldar no eletrodo, eu me criei soldando no eletrodo, solda para mim e eletrodo revestido, o resto é tudo conversa fiada, não, não, tem situações que tem que ser, MIG, MIG, tem situações, eu vou dar um treinamento agora, sábado que vem, amanhã 23, dia 30, o camarada tem uma indústria, olha bem, o camarada fabrica plantadeira, mas não é plantadeira dessas gigantes aí, é plantadeira manual, vocês devem saber do que eu estou falando, bota dentro de uma casinha reservada lá o grão e vai lá e vai plantar um grãozinho para um grãozinho, nem sabia que se fabricava isso ainda, isso é coisa de antigamente, mas o camarada tem uma fábrica disso, e ele vende para o mundo todo, e ele solda, ele precisa de produtividade, e ele solda tudo no eletrodo revestido, aí primeiro foi um promotor técnico de uma empresa lá, um amigão meu, chegou lá, olhou e disse, não, meu velho, está errado, tu tem que soldar na mig mag, isso aí, aí ele entrou em contato comigo, eu falei a mesma coisa, meu amigo, eu quero que tu me mostre uma indústria que trabalha com eletrodo revestido, tu está totalmente fora do normal, e aí, sábado eu vou lá para dar um treinamento para os soldadores, para eles migrarem do processo eletrodo revestido para o processo mig mag, e sabe o que eu vou dizer para eles? Depois que vocês aprenderem a soldar no processo mig mag, se familiarizar, quando vocês olhar para um transformador de solda, vai começar a dar um empolamento, uma alergia, vocês não vão querer nem passar perto de uma máquina de eletrodo revestido, vai atacar o nervo do soldador lá, vai ficar espumando no chão, o pessoal está perguntando aqui, o comentário aqui, sim, sim, vou abrir aqui uns adenos aqui, o pessoal falou aqui que é matraca, o nome dessa plantadeirinha manual que você opera lá, você coloca no chão, abre, ela começa a mão matraca, uma dúvida aqui, tem uma outra que é tagarela, é, então, mas deve ser por isso, deve ser uns dois meio parecidos, coisa de antigamente, é uma madeirinha com um aramezinho assim, fixado às pontas, e aí o cara faz assim na madeirinha, e ela faz tac, 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 para vender produto na rua, tac, tac, para chamar atenção, aquele barulhinho, é matraca, por isso que quando a gente está conversando muito no colégio, o professor diz assim, vamos parar com essas matracas aí, fechar essa matraca, não, é, não é matraca, tagarela, é lá, tagarela, tagarela, mas tranquilo, tá, como é que é o nome da coisa mesmo? Matraca, da plantadeirinha, tá com o Marcelo Lopes aqui, meu amigo, abraço Marcelo, é, o Eloy, Eloy Alves, Hugo Bocão, tá perguntando aqui, qual o melhor solda para escapamento de carro, que é o ramo dele, e para lataria, Eloy, incontestavelmente falando, MIG Mag, meu amigo, MIG Mag, é, é, conseguir uma produtividade boa, é, e uma característica interessante, ainda hoje se faz muito aqui na nossa região, Mauro, é, a soldagem com, com, oxi, oxi, oxi hidrogênio, do carbureto lá, é, oxicombustivo, mas eu acho que é hidrogênio, o carbureto, a pedrinha, coloca lá, não é hidrogênio? Carbureto, o carbureto, a carbureteira, que é aquele, carbureteira, reservatório, tem um cestinho dentro, e, abaixo do cestinho, tem água, dentro do cestinho, tem as pedras de carbureto, sim, tu consegue regular o nível do cestinho, do lado de fora do reservatório, por uma manivela, tu faz assim com a manivela, o cestinho baixa, mergulha na água, o carbureto, e aí libera o gás acetileno, acetileno, ok? E aí o acetileno, tu vai usar para soldar, junto com o oxigênio, e aí vira uma solda, que a gente chama de oxiacetileno, ou então, o nome correto, mais correto, é oxicombustível, Então, aqui o pessoal ainda usa bastante, esse procedimento, em oficinas de reparo, de lataria, funilaria, escapamento, essas coisas, porém, muitos já estão migrando direto, para a MIGMAG, uma característica interessante, desse procedimento, quando a solda é oxicombustível, ela tem uma propagação maior, de calor, porque o calor não é tão concentrado, quanto o do arco elétrico, e ele repõe, puxa muito, ele empena muito, a lataria, o escapamento, enfim, então, por esse motivo, e também produtividade, o pessoal está migrando, da solda oxi, para a MIGMAG, então, aí respondendo a pergunta do Eloys, ele é mecânico automotivo, acho que é autocentro, o ramo dele, é MIGMAG, no teu processo MIGMAG, a Balmer tem um aparelho, multiprocesso, o Mauro deve lembrar, qual que é a classificação dele lá, mas ele faz os três processos, que todo inversor, ele consegue fazer, também o processo TIG, com uma tocha seca, adotado ali e tal, mas a Balmer tem um que é MIGMAG, TIG e eletrodo revestido, é uma maquininha multiprocesso, bem bacana, então, dá uma olhada lá, essa maquininha para você, vai ser vantagem aí, Eloys, porque ela é monofásica, ela vai trabalhar no 220, então, você não vai precisar ter uma estrutura, elétrica, na tua oficina tão grande, por não precisar trifásico, e vai atender bem o teu trabalho, dá uma olhadinha lá, depois o Mauro passa aí, mais informações sobre esse processo para você. Max, não, Vulcano, agora não lembro mais o nome da máquina, FlexMIG200iDV, FlexMIG200iDV, tá? Por que é DV? Porque é duas voltagens, ela é 110 e 220. Um detalhe importante, quando a gente vai soldar na MIG, a ferrugem, a ferrugem incomoda. Escapamento, muitas vezes tem bastante ferrugem, ok? Oxidação, né? Então, em escapamento, ainda se usa muito a oxicombustível, ok? No processo MIGMAG, mas para a lataria do carro. E aí tem aquela história, sabe como é que eu falo? O cara está soldando a lataria do carro. No processo oxicombustível, muito calor, uma ZTA, zona termicamente afetada, enorme. E aí eu digo assim, o cara está soldando o paralama dianteiro, e o paralama traseiro lá está todo torto. Por quê? Porque o calor vai longe com a oxicombustível. E a MIGMAG? O calor é mais concentrado, tem menos... Aquela conversa do soldador, pá, eu estou soldando aqui, está puxando. Então, se solda muito hoje lataria de automóvel no processo MIGMAG. E outra, quem acompanha o Discover Turbo, aqueles camaradas, elas recuperam a lataria do automóvel, muitas vezes na TIG. E o que a TIG oferece? Uma solda de melhor acabamento e a produtividade. Eles não querem saber de produtividade. E assim, e eles soldam uma chapa mais fininha, com a TIG, um melhor acabamento, daqui a pouco, se precisar, a estanqueidade, a TIG oferece. Então, na Discover Turbo, a gente vê muito o pessoal reparando os carros antigos no processo TIG. Mas, o chapeador hoje é MIGMAG. Soldando com arame 06 ou arame 08. Se solda muito. E a Balmer tem uma máquina, quer dizer, tem algumas máquinas que tem um recurso chamado tempo de soldo. Aí, quando tu vai soldar a lataria do carro, olha só, a lataria do carro, se eu não me engano, é 07. Também depende do carro, depende do ano. Tu pega a lataria do carro, tu passa um disquinho, aquele de um milímetro, e abre uma fresta. Obviamente que a fresta vai ficar mais de um milímetro em função da vibração. Então, tu tem uma baita de uma fresta ali. Buraco. Aí, tu vai com a máquina MIGMAG da Balmer, que ela tem esse recurso de solda, tempo de solda, que aí ela vai fazer, tu vai apertar o gatilho e fica apertando o gatilho e ela faz assim, ó. Diga-se de passagem, tu controla quanto tempo ela quer, tu quer que ela fique soldando e quanto tempo tu quer que ela fique sem soldar, o tempo do intervalo. E aí, tu fecha essa fresta de 1.1, 1.2 no processo MIGMAG. Numa chapa 07. show de bola. Show de bola. Fiz isso muitas vezes. Recurso eletrônico da Vulcano MIG 250M, da Vulcano MIG 280, da 360, da 452, se não me engano, que é de 400 amperes. Essas máquinas têm esse recurso. E aí, tu quer soldar. Vamos imaginar uma chapa fora da posição. Uma chapa grossa. Ela faz um trabalho semelhante ao pulsado. Ó. Chapa grossinha. Está na vertical. Baixa a chapa grossinha, eu vou ter que dar no bucho. Eu vou ter que dar energia aqui. Calor aqui. Aumentar a amperagem. para poder soldar essa chapa grossinha para a penetração adequada. Né? E aí, tu vai lá e mete uma amperagem, aumenta o calor e derrama a poça de fusão por cima de ti. Né? O que que tu faz? Bota lá 150 amperes, sei lá, 140 amperes para essa chapa, de não sei quantos milímetros. E ela, quando ela para um pouquinho, ela segura e não deixa derramar a poça. Ela faz um trabalho similar ao arco pulsado. Né? Então, e aí, tu dá um pontinho. Quando ela para de soldar, tu desloca a tocha e fica bem pertinho daquele ponto que tu já tinha dado. Pegando um pouquinho nele. Pegando um pouquinho no de cima. show de bola. Eu fazia, quando eu fazia uma soldinha assim, o pessoal olhava assim, e dizia assim, nossa, fica muito bacana. Fica muito bom o negócio. Pessoal, vamos para o sorteio? Tu tem mais alguma coisa para falar, meu amigo? A Vulcano MIG 280, se não me engano, é a que nós temos aqui. Ela tem esse recurso em algumas máquinas, esse recurso do temporizador do ponto, ele é chamado como de timer, que tem muita nomenclatura. Na soldagem, ela tem muita nomenclatura em inglês, porque a gente tem a AWS, a Associação Americana de Soldagem, que estipula quase que toda a normativa. E, se não me engano, é spot, o nome desse recurso de ponteamento, onde você regula o tempo que a máquina vai pontear e vai ficar em off. se não me engano, é spot. Spot é o nome desse recurso. Em algumas máquinas que eu já trabalhei de outras marcas, era spot o nome desse recurso. É muito interessante, porque você consegue regular o padrão de tempo que vai ficar arco elétrico aberto, mandando ali arame, gás, e você consegue ter uma padronização desse cordão de solda, preenchendo muito bem aberturas e fazendo um acabamento show de bola. A galera aqui está mandando abraço. Valeu, Alessandro Navas, ciganinho. Maurão, faz lá o sorteio e a gente volta a falar mais um pouquinho para a galera aqui. O Alessandro é metalúrgico também, trabalhamos junto na indústria, mas ele hoje tem oficina de lataria, ele aproveita bem esse recurso do spot na lataria. Pode fazer o sorteio lá, Maurício. deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Importante esse comentário que eu vou fazer agora. Por que eu digo que é importante? Porque eu trabalhei de soldador e eu tinha muitas dúvidas e não tinha para quem perguntar. Aí tu vai, aí tu bota uma dúvida na internet e aparece um trabalho de uma faculdade. 87 páginas. Então não é fácil. Ó, então vamos lá. E às vezes a internet ainda não fala o que é para falar. Olha só, não fala a verdade. Olha só. Nós já temos, já temos? Ó, está saindo o resultado aqui do ganhador. Olha só. Muitas vezes, tá, o soldador tem as suas dúvidas e não acha o lugar para ter a resposta. Não tem o acesso. Tá? Tem soldador que tem dificuldade também para ir para a internet. Tá? Então assim, é importante o que eu vou falar. Pessoal, na nossa live tem um monte, um bocado de gente que passou aqui, que está assistindo e que me fez pergunta e que eu não vi. Tá? Não vi. Mas, qual é a regra? Todas as perguntas serão respondidas. E aquele camarada que disse assim, pá, mas tu sabe que eu estou pensando em comprar uma maquininha? Eu estou com uma dúvida que eu não queria comprar uma máquina nem a mais e nem a menos. É só entrar em contato comigo. Para me achar é bem fácil. 51 980 35 7804 É fácil de me achar. o difícil é eu me esconder. Mas então o que acontece? Pessoal, surgiu dúvidas durante a live e não foi a tua dúvida não foi tirada? Pode entrar em contato comigo depois da live sem problema nenhum. A live vai ficar gravada. Olha, eu estou com uma dúvida que eu queria só, eu queria botar um negócio para mim aqui, uma oficina, não sei de que que eu vou fazer aqui e eu não sei qual é o processo de soldagem mais indicado. Olha, eu precisava comprar uma tiga aqui, mas qual é a tiga que eu tenho que comprar? Quantos amperes? Olha, eu preciso comprar aqui, mas será que eu preciso dessa tal de unidade de refrigeração? Dúvidas, vocês podem me perguntar sem problema nenhum. Estou à disposição. Diga-se de passagem, eu adoro tirar dúvidas de vocês. Nem sempre eu consigo, porque às vezes a pergunta é muito difícil. Vamos lá para o resultado? A musiquinha. O ganhador do curso nível 1 do Dr. Solda. Curso online top. Top. E mais, o camarada ganhou o curso. Está aqui o homem. Amanhã ou depois ele vai dizer assim, ah não, mas eu aprendi bastante nesse tal de curso nível 1. agora eu quero fazer o nível 3. Agora eu quero dominar o processo. Eu quero o completão agora. Na hora que tu for te matricular no completão, tu vai ganhar um desconto como se tu já tivesse pago esse aqui. O nível 1. O nível 1 é mais ou menos a metade do valor do nível 3. Então, o que acontece? Na hora que tu for adquirir ou te matricular no nível 3, tu vai pagar aproximadamente a metade do valor. Se tu resolver fazer o nível 3, que é o completão, que é aquele curso que tu vai fazer, quando tu terminar, tu vai bater no peito e vai dizer assim, ó, eu domino o processo. Ganhador respondeu a marca líder de mercado, Balmer. Ó, pessoal, não é porque eu trabalhei lá, vocês sabem disso. É marca. o negócio é top. Vamos lá. Jacques Rosário, o ganhador do curso online nível 1 do Dr. Sol. Jacques, ele vai escolher o processo. Não, eu já só do MigMag, mas eu gostaria muito de aprender esse tal de Tig. Ó, a Bruna é mais esperta que eu. Eu li e não mostrei. Fica o contrário lá, Bruno? Ah, mas dá para conferir. Pessoal, ô, pessoal, ô, Leandro, tu tem mais algum comentário para fazer aí? É que é que nós já temos uma hora aí, mais de uma hora e meia de live. Normalmente, a live é uma hora. Mas como hoje nós tivemos um convidado especial, nós tivemos que se espichar. Fala, meu amigo. Obrigado, obrigado. Assista, com as considerações finais aqui, eu sou um cara que indica o Balmer para todo mundo, eu não tenho vínculo nenhum, não tenho contato nenhum com a marca Balmer, mas as minhas máquinas aqui são Balmer, o Mauro sabe disso, volta e meia, eu estou trocando ideia, estou tirando dúvida com ele ali sobre as máquinas e, gente, eu acho de um custo-benefício excelente, equipamento bom, cheio de recursos, então vale a pena investir na Balmer. Mauro, queria agradecer a oportunidade, para mim foi um motivo de honra muito grande estar aqui tendo esse diálogo bem solto, tendo a oportunidade de estar passando um pouquinho da vivência nossa do dia a dia para a galera aí, pessoal, se tiverem dúvida pode chamar o Maurão lá que não tenham dúvidas que ele vai responder, converso direto com ele, estou direto sanando a dúvida aqui, se quiserem me adicionar lá nas redes sociais eu posso acrescentar para vocês também o pouco de conhecimento que eu tenho, vamos tendo esse diálogo, mas o Maurão desenrola a branca para vocês aí, tranquilão. Galera, fica um abraço, eu queria pedir desculpa para vocês, todas as perguntas que foram feitas que no decorrer não deu para a gente responder, quem quiser estar mandando lá para o Mauro pode mandar para mim aqui no particular que eu sano as dúvidas de vocês, e toda vez que eu estou fazendo um sinalzinho de positivo aqui é porque alguém está mandando um salve aqui, está mandando um abraço nos comentários, e o Mauro está falando e eu não consigo atrapalhar ele lá, então eu só dou um positivo lá, abraço a todos aí, e precisando, contem com o Dr. Solda, contem com a Balmer e contem comigo. Bom final de semana a todos, aos serralheiros, um feliz dia do serralheiro, uma feliz semana, e Deus abençoe a todos aí. Abraço, gente. Leandro, quero te agradecer pela tua boa vontade, pela parceria de sempre, show de bola. É como eu já comentei, quem não tem parceiro não vai a lugar algum. Te agradeço imensamente. Quando eu te fiz esse convite, eu lembro que tu... Papas, vai... Isso é uma honra para mim, show de bola. Obrigado. Eu fico muito feliz. Então, assim, pessoal, olha só o pedaço da live hoje, eu vou assistir amanhã a live, ok? Sem problema nenhum. Vai ficar gravada a live, é só acessar a nossa página no Face e assistir quantas vezes vocês acharem melhor. Se vocês compartilhar a live, eu agradeço, ok? Eu quero agradecer a presença de todos, desejar um bom final de semana. Quero desejar ao serralheiro essa abençoada profissão. Quero desejar um feliz dia do serralheiro. E, meus amigos, agradeço imensamente a presença e a paciência de todos e fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.